E o Projeto Verde Novo distribui mudas no Parque da Família, na região do bairro Bela Vista, na capital. Muita gente aproveitou a oportunidade. Veja aí. Crianças e adultos ganharam as mudas de árvores. A Giovana tem 7 anos e foi ela quem escolheu qual árvore vai plantar em casa. É uma árvore de sombra. As pessoas estão aproveitando. A Leny, por exemplo, que está bem aqui, já pegou aqui duas mudas e a gente vai ver onde ela vai plantar. Ah, vamos lá? Vamos. Vai ser na casa dela, que já tem um monte de planta, mas que agora vai ter mais duas. Eu peguei cupuaçu e jabuticaba. E já sabe aqui onde vai plantar? Sim, vou colocar mais um vaso por aqui. Eu vou arrumando ele, num jeitinho, e colocando. A distribuição realizada pelo Juizado Volante Ambiental, o Juvan e parceiros no Parque da Família, realmente movimentou a comunidade. E também vai beneficiar outras cidades do estado. Isso aqui vai para lá do Barro do Bug, para uma chacra, que compramos. E quem ganha as mudas ainda recebe dicas para o plantio. De acordo com o porte, com o desejo da pessoa, se ela quer uma frutifra, se ela quer árvore de sombra, uma árvore de menor porte ou maior porte, Esse cuidado a gente sempre tem tomado na hora de orientar qual é o melhor muda que se encaixa no perfil da pessoa. Além daqui do Parque da Família, também foram distribuídas mudas no porto de Cuiabá. Desde o lançamento do projeto Verde Novo, em 2017, já foram disponibilizadas mais de 26 mil mudas que foram distribuídas ou plantadas. Uma árvore adulta de copas grandes pode evaporar até 380 litros de água por dia. Então, se você planta no seu quintal, você com certeza está auxiliando não só a você, como também o seu vizinho.